Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje nós estamos aqui de volta com o Analisando Jogos de Moda. O alvo de hoje é o jogo que vocês pediram pra caramba pra mim, Lady Popular, ou Garota Popular, ou vários outros nomes que eu vi por aí. O nome completo dele é Lady Popular Fashion Arena. O estúdio que fez ele foi o XS Software JS Corporation. Eles tem mais de 50 milhões de jogadores e existe desde 2006. Tem dois jogos que, pelo visto, são todos eles, que é Lady Popular Fashion Arena e Khan Wars. Eles têm o foco de publicar jogos com alta qualidade, ou seja, eles não vão fazer muitos jogos por dinheiro. E eles são da Bulgária? Onde fica a Bulgária, senhor? País nos Balcãs. Ajudou muito, obrigada. A capital é Sofia. Aí, ó, pro stop, galera. Sofia é uma capital. Bulgária, fica perto da Romênia, da Sérvia, da Grécia. Nossa, gente, é um país grande até, minha Nossa Senhora, por que a gente não sabe? Pois é, gente, olha só, um jogo búlgaro. Que esquisito pra caramba, né, gente? Bem esquisito. Será que eles não aceitam trabalhar lá? É um pioneiro nos jogos de browser, no caso, jogar no navegador. Agora, eles cresceram e evoluíram pro mobile. Nós temos um milhão de usuários ativos no Lady Popular, 75 mil peças de roupa, 200 eventos e coleções e 17 línguas que eles traduziram no jogo. Então, eu imagino que tenha português. Bom, realmente tem como jogar no computador. Agora, como eu sei que a maioria de vocês usa somente o celular, eu vou jogar ele pelo celular hoje. Se vocês gostarem muito desse vídeo, se esse vídeo chegar a, sei lá, 500, 600 visualizações, a gente faz uma comparação jogando ele no computador. Pode ser? Ó a minha pastinha. Que linda a minha pastinha, cheia de coisa. Lady Popular. Tá aqui em segundo, que era o próximo vídeo que eu ia fazer. Lady Popular Fashion Arena. Realmente, aqui no computador, tá a garota popular Fashion Arena. Por que que não deixa Lady Popular, gente? Ai, socorro. Socorro. Eu já abri esse jogo, como vocês podem ver. Já tem a minha boneca feita ali, meu avatar feito. Ele tem um estilo meio, eu acho. Tem um estilo meio Stardol, porque tem uma versão no PC aí. Não se faz nada toda. Mas eu já joguei um pouquinho. Lembro de alguma coisa? Não, porque faz muito tempo que eu joguei. Vamos ler aqui o que a garota popular tá me falando. Bem-vindo ao maravilhoso... Bem-vinda. Ao maravilhoso mundo da moda. Eu sou a Emma. E vou mostrar-te por aí. Vamos começar com o seu visual. Ai, eu cliquei no próximo, gente. Não, calma. Ó, tem como voltar. Ai, eu já joguei. Eu tinha feito esse visual. Ó, meus primeiros pontuações. Sem som, né? Covid, a gente vai sempre comparar com Covid, caso você seja nova ou nova aqui. A gente joga Covid bastante. A maioria das pessoas que tá nesse canal joga Covid bastante. E daí a gente sempre vai acabar no clichê. Ai, gente, não é no clichê. Desculpa, porque agora eu tô estudando do mercado, essas coisas de jogo de moda. Então, assim, não é o clichê. Mas é que o Covid é o maior jogo de moda atualmente, sabe? Então, é nele que a gente vai se basear, porque foi o jogo que deu certo. Um jogo que tem 2, 3, 4 milhões de jogadores pelo mundo. Então, a gente vai sempre comparar com ele, porque... Porque ele é o maior jogo. Se você é nova ou nova aqui também, aproveitando. Me segue no Instagram, cara. Faz aí esse favor. Entra lá, me segue. Tem pouquíssimos seguidores. Vai, me segue. Que daí, quando eu tiver 10 mil seguidores, você vai falar Nossa, eu sigo ela desde que ela tinha 1.200 seguidores. Ó. Voltando aqui, então. Ela já tá numa pose diferente. Ela não tá numa pose que é, tipo, que grita passarela. Ou seja, você já sente que tem uma pegada mais informal. Só que assim, gente. Essa pose, o rosto dela é esquisito. Eu já não ia conseguir jogar o jogo, porque eu acho o rosto esquisito. Ele não tem profundidade. Talvez seja porque eu tô nível baixo, começando o jogo agora. Talvez a gente vai jogar pra descobrir, né? Mas pode ser também que seja assim pra sempre. E também a linha da cabeça tá virada pra... Ai, não sei. Tô confusa um pouquinho. Esse aqui tem glitter? Ah, mas tem uns cabelos legais aqui já, né? Uns cabelos... Vocês tão vendo o peito dela mexendo? Talvez você desse numa cor diferente? Tem branco? Eu gosto do branco. Lábios... Eu vou fazer ela gótica, gente. Bronzeado? Gente, isso aqui não é bronzeado, tá? Isso aqui é a cor de pele. Insira o nome da Lady. Meu nome, né, gente? Ah, tá. O nome com três letras não é o nome agora. Não, vai ser área, então. Porque não pode ter nome com três letras. Olá, área. Vamos ao shopping e tiramos essa roupa de viagem. É a hora de algo mais elegante. Tá, eu já não gosto quando tem jogo, assim, que se diz que é um jogo de alta qualidade, que tem um milhão de jogadores, e que tá em 17 línguas diferentes. Se a tua tradução é uma porcaria, meu. Se você não consultou, se você não pediu, por que você não chama alguém pra ajudar a traduzir o seu jogo, gente? Por favor. Que vergonha. Ai, tô nua. Esse é meu lugar favorito. Basta escolher uma categoria e ver por si mesmo. Quero uma saia. Não, eu quero preta mesmo. Tá, vai assim. Não. Nossa, não tô entendendo, socorro. Nossa, tá, tá. Elas foram pra mim sacolas de duas cores diferentes. Não entendi o motivo. Ué, não posso experimentar ao mesmo tempo? Ô, gente, mas tá muito pequeno isso daqui. Meu dedinho tá, tipo, com a ponta da ponta da ponta do meu dedo. E meu dedo é pequeno. O que mais a gente tem aqui? Salto. Esse tênis eu quero. Vamos fazer o check-out, foi um prazer. Eu quero assim, bom, vamos comprar, né? Senão eu não vou conseguir seguir adiante. Agora vamos para o meu lugar experimentar. Ih! Não dá pra eu enfiar a blusa dentro da calça? Gente, que coisa horrível! Olha isso! Pera, 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 pera. Eu acho que eu entendi. Vou colocar primeiro essa blusa. Agora vou atrás da saia. Não adiantou. Eu achei que ia funcionar. Isso. Ah, olha só. Dá pra salvar o visual que eu tô agora. Isso é bem legal. Isso tem no Stylish, que a gente já jogou aqui. Você pode ver clicando nesse link. É bem legal isso. Não é fabuloso, é alternativo, gente. Ah, agora eu descobri por que vocês gostam desse jogo. Porque tem coisa pra mobiliar, né? Não quero nada dessas coisas. Ah, eu tenho que botar essa porcaria na minha bolsa. Deixa eu ver se eu posso escolher o lugar. Posso. Legal, gente. Vou fazer uma mini cadeira pro sapato. Gente, esse jogo foi totalmente inspirado no Stardom. Bem-vindo ao concurso de beleza. Todos os dias você tem um tema diferente e precisa se vestir de acordo com o estilo desse tema. Vamos jogar Outras Ladies e ver como elas preparam suas roupas. Tema do estilo de hoje. Festa dos anos 90. Ah, é pra eu botar. Tá bom. Cadê os dois concorrentes? Ah, eu tenho tempo pra escolher aqui. Pressão? Que legal essa. Caramba, é super parecido com o Stardom esse jogo mesmo. Agora eu vou parar de falar de Stardom. Vou focar a falar minhas críticas como desenvolvedora. Porque você simplesmente não sabe que eu sou desenvolvedora dos jogos, tá? Tá, eu consigo ter uma mistura de vários jogos diferentes aqui. Mas no caso, depois de analisar alguns, eu consigo entender que não é uma mistura. Que são, tipo, mecânicas que existem em alguns jogos e elas foram se fundindo e se tornando outros jogos. Tive um desafio, duelo, você imobiliar sua casa, você trocar de roupas só da boneca. Por que eu entrei no... O que é isso, gente? Peraí. Peraí, por que eu vim pra cá? Eu queria ver o que tava acontecendo. Eu podia escolher um oponente pra eu ir contra? Ah, eu posso ter um pet. Eu tô acontecendo tão rápido na minha vida. Eu tenho uma casa, um pet, um trabalho. Não, não tenho trabalho. Tem roupa pro bicho? Agora o jogo ficou interessante. Tem roupa pro bicho. Isso sim que tá legal, entende? Até que não tava tão divertido. Agora, a partir do momento que eu posso colher um chapéu de pirata pro meu coelho, uma fantasia de coelho pro meu coelho, que é obviamente que eu vou levar a fantasia de coelho pro meu coelho, agora as coisas ficaram interessantes, sabe? Ai, que amor, sério. Olha o bug da programação aqui. Tá, gente, eu escolhi a roupa. Fala que tá bugado, tem um erro. Escolha a roupa que você acabou de comprar pro seu coelho e escolha a cor. Esse mesmo. Ô, bugou. Ai, gente, vou tirar, me estressa. Ai, vamos lá ver o concurso de beleza. Não que eu queira, porque eu não tava nem com a roupa certa pra ir. Aqui você pode te avisar seus duelos, vamos ver como foi seus duelos. Eu ganhei o duelo, não sei nem como. Ai, ai, fingindo que é fácil ganhar duelo. Ah, haha. O apartamento gera uma renda e sabe, certifique-se de coletá-la todos os dias. Vamos cortar o cabelo. Não, vamos mudar a maquiagem. Não, vamos pegar um bronzeado. Ai, gente. Ai, esse negócio de bronzeado. Eu fico tão brava. Cara, eles tão passando vergonha com isso. Meu Deus, eu tô com vergonha de mostrar isso no vídeo. Tô achando a qualidade das coisas meio ruim. Sabe quando você consegue ver que tem algo esquisito? Eu não sei. Esse é o meu maior medo desenvolvendo no jogo. Que a engine que a gente esteja fazendo não favoreça a qualidade das artes que a gente tem. Fazer um preenchimento. Tá bom, mulher. Mulher não deixa... Ai, escolhe isso, escolhe aquilo. Não deixa eu escolher nada. Acabou o tutorial. Cara, a gente tem o vídeo inteiro fazendo tutorial. Vocês tem noção do quanto demora? Não quero gastar meu dinheiro. Que isso? Isso aqui é muito importante. Mas não tem nada. Eu não consigo sair daqui de novo. Gente, não tô crecheando que é a segunda vez que trava meu jogo. Ai, senhor. Meu Deus. Gente, vocês me recomendaram pra jogar esse jogo e eu não tô entendendo o motivo. Fala pra mim que fica melhor e depois... Ó, tô tendo que fechar o jogo. Duas vezes em 23 minutos tô tendo que fechar e abrir de novo o jogo. Isso é muito, gente. Ah, eu recebo pontos de moda quando eu compro roupas. Agora carregou. Tava bugado primeiro. Tava tudo ruim em cima do... Ai, eu não sei. Não tá certo que era jogo de alta qualidade? Eles tão focando, eu tenho certeza que eles tão focando mais no browser, no navegador. Porque esse era o foco deles e agora é que eles tão mudando pro mobile. Não julgo, mas o jogo é de 2006, certo? Né? A empresa é de 2006. A gente tá em 2020. Tem o quê? Uns 10 anos que a gente tá nesse mundo mais mobile, né? Fica aí a dica pra vocês. A não ser esse jogo seja novo. Isso que eu não vi, desculpa. Quando que Lady Popular foi lançado? É isso que eu quero ver agora. Tem 3.8 de classificação na Play Store. O jogo de moda mais divertido e popular para meninas e mulheres. É, gente, só a gente que joga mesmo. Homem proibido. Homem não pode jogar, tá bom? Não pode, porque não é pra vocês. Ai, por favor, né? Foi em 2012. Gente, tem 8 anos. Ele é mais velho que o Kovete. Ok, isso aqui é informação da Wikipédia, né? Deve estar errado, mas vamos dizer que ele foi lançado há 5 anos. Tá uma porcaria do mesmo jeito. Desculpa pra quem gosta do jogo, mas eu sou sincera, cara. Não consigo, não consigo falar. Amei os jogos, gente. Não dá. As doles são feias. Elas são esquisitas. É legal essa questão das posições. É legal. Só que o jogo bugou duas vezes enquanto eu estava jogando. Sem mais nada aberto, além do gravador da tela. O meu celular é um celular pra jogar, basicamente. um Xiaomi. Tem muito espaço, tem RAM, tipo... Ok, pelo que eu entendi, é por aqui que sobe de nível. Ah, não tô acreditando nisso. Travou de novo. Gente, ai, desculpa. Fiquei nervosa agora. Eu desisto desse jogo. Eu sei que vocês gostam dele. Me desculpa. Eu tô... Ai, eu tô até chateada de ter que parar de gravar agora. Sério. Mas é que também tá muito longo esse vídeo. Mas eu sei que vocês gostam do jogo. O jogo parece realmente legal, só que ele tá bugando no meu celular. Fica muito difícil pra eu fazer um vídeo no YouTube assim. Porque eu preciso ser dinâmica, ser rápida no vídeo. E o jogo não tá me permitindo. Além do fato de que meu celular tá quente pra caramba. Se o jogo existe há tanto tempo assim, ele tá ruim, gente. Desculpa, não atendeu. É que eu tava com muita expectativa também, né? Eu vim super errada. Eu vim com muita expectativa ver o jogo pela primeira vez. Então as minhas expectativas não foram atendidas. Eu acho que a qualidade visual dele tá ruim. Tipo, os desenhos podem até estar legais, ok. Só que a qualidade da imagem tá zoada, sabe? Parece que tá errado. E eu achei muito pequenas coisinhas pra eu clicar. Gente, a tela do meu celular, ela não é pequena, sabe? Ela é grande, olha. É o maior celular que eu já tive. Pode. O jogo fazer o traco desse tá manico. Bom, eu não gostei do jogo. Eu achei que ele tá muito batido. Por mais que ele tenha sido o primeiro. Porque assim, ok. Ele foi o primeiro que criou isso e tudo. Só que se eu tô vendo ele depois. Ele não tá muito inovador. Então, pra mim é a mesma coisa dos outros, entende? Eu falo assim porque eu quero deixar gravado isso. Porque eu sei que isso vai acontecer com o meu jogo. Eu sei que as pessoas vão jogar outros jogos, chegar no meu e falar Cara, nada inovador. E eu quero que essas pessoas falem isso. Se isso acontecer, né? Porque eu quero melhorar no jogo. Então, olha, muitas pessoas vieram falar pra mim. Ou seja, as pessoas têm um carinho por esse jogo. E se você tem um carinho por esse jogo, cara. As pessoas gostam do seu jogo. O mínimo que você pode fazer é ouvir elas e melhorar ele. Porque eu vi que tem bastante review ruim. Ele consegue estar com uma classificação pior que o Covid na Play Store. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por mais que eu tenha detonado um pouquinho o jogo. Desculpa. Eu só tô sendo sincera. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal. De deixar o seu comentário sobre o que você achou do jogo. Se você joga ele. Defenda ele pra mim. Defenda aqui. E se vocês gostarem muito desse vídeo, eu trago jogando ele no computador. Que eu espero que seja bem melhor no computador. Tchau! 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 Se inscreva no canal.